A véspera da proclamação da república, um dia até simbólico para pensar numa divulgação desse tipo, mas vamos divulgar pelo Facebook, a página do Facebook chama-se Cidadania e Justiça na Escola. Essa página é um canal de comunicação entre o projeto e as crianças, ela surgiu para isso. Mas ela acabou atingindo um número de pessoas bem maior do que o próprio número de crianças e pais que tenham acesso a esse tipo de ferramenta. Então tem gente de fora de São Carlos que acompanha, tem gente de fora do estado de São Paulo e até pessoas de outro país, outros países, veem o que a gente publica. Então o Facebook é uma ferramenta de comunicação social muito grande, atinge um número indeterminado de pessoas. E vamos publicar, vamos publicar para que as pessoas vejam como é que foi e para que sirva de estímulo a outras pessoas que queiram também ir lá, não só na academia, porque a academia receberá todos os projetos educacionais que quiserem ir até lá, mas para que outras cidades pensem também em alternativas para melhorar a capacidade da nossa criança, para que a criança possa pensar, refletir, entender o mundo e ser alguém muito importante no futuro. Uma pergunta de caráter pessoal, são quatro anos do projeto Cidadania e Justiça. Qual a criança que deixou no senhor uma imagem, uma resposta, uma conversa que efetivamente marcou o senhor nesses quatro anos? Tem alunos que têm tiradas, têm pessoas diferenciadas. Qual seria um diferencial entre os alunos que o senhor falou, olha, realmente estou aqui fazendo, desenvolvendo esse trabalho, só que esse menino me falou, valeu tudo o que eu fiz até agora. Olha, são muitas as histórias que daria para contar. Tem crianças de uma capacidade intelectual fantástica. Elas só precisam de corda para poder ir mais longe, porque não falta capacidade para essas crianças, elas precisam ser só estimuladas e levadas. E seriam excelentes governantes desse país se lhes fosse dado todo o material para que chegassem lá. Fariam um trabalho fantástico pela sociedade. Mas eu vou contar uma história só para poder exemplificar. Certa vez eu fui a Itirapina participar do projeto lá e havia um menino que perguntava questões muito interessantes. Muito interessantes. Ele formulava as perguntas de uma maneira muito correta, um português muito correto, as concordâncias todas certinhas. Ele não errava absolutamente nada na forma de construir a pergunta e dava a impressão de que ele era um estudante de direito, apesar de ter só uns 10 anos de idade. Perguntava com termos técnicos certas questões, como é que a criança pode saber isso, né? Então, me impressionou e eu depois fui conversar com ele após o evento, saber como é que ele tinha conseguido aprender todas aquelas coisas, compreender aqueles temas que não eram assim tão corriqueiros na vida da criança e falar de uma maneira tão apropriada, tão adequada, com vocabulário tão rico. Ele falou assim, eu li esta cartilha da justiça pelo menos umas 10 vezes. Aí eu então perguntei, mas você também mostrou para os seus pais, os seus pais leram com você? Ele disse assim, meus pais são analfabetos, eles não sabem ler. Então eu li para eles essa cartilha também outras vezes. E com isso, eles aprenderam, eu aprendi, e nós todos conversamos sobre isso durante um bom tempo. Esse menino morava numa área rural, ele estudava em Tirapina e morava no sítio. Ele saía da casa dele por volta de 3h30 da manhã, quando o ônibus passava lá na porta do sítio, da fazenda, e levava ele para a escola para chegar às 7h. Porque esses ônibus fazem trajetos longos, às vezes, e percorrem um bom tempo as estradas por aí, até voltar para a porta da escola. Então ele era o primeiro que era pego, porque morava mais longe. Morava, acho que já no município de São Pedro ou perto de São Pedro, e vinha estudar em Tirapina. Era o primeiro que era pego, e era o último que era deixado depois do final da aula. O menino tinha uma vida muito sofrida, porque quem se levanta às 3h30, realmente não está tão simples assim para estudar, né? Chega cansado na escola, dorme pouco. Mas o menino tinha uma dedicação fantástica, fantástica. E ao ver aquele menino cujos pais eram analfabetos, um menino falando com tanta perfeição, e com tanta propriedade sobre um tema que não era simples, eu então pensei, por que é que o Brasil não pode dar certo? Se tanta gente com essas características, com tantas adversidades, é capaz de superar tanta coisa, o que é que nos falta? O que é que precisamos para que as coisas funcionem, né? E isso me faz pensar cada vez mais. A educação é um processo puramente viável, é factível, é preciso investir nisso, mas investir de maneira inteligente, muito inteligente, para que dê certo. É, o senhor tem toda a razão, e fez aí, nos deu, digamos, uma bela fala sobre a questão da cidadania, né? Porque ser cidadão implica numa série de condições, e é como sempre a gente fala na vida, viver é fácil, conviver é difícil, e a convivência, ela se torna muito, muito importante dentro de todos os ramos da vida, inclusive na educação. Agora, vamos falar da festa do dia 21. Onde é que ela vai ser feita? Qual, assim, um programa? Quem poderá assistir, já que ela vai ser feita no salão do júri, da Rua Conde do Pinhal, do Fórum Velho, e ali cabem poucas pessoas, a número dos 3.600 que o senhor educou este ano? Qual será o programa, qual será a grade dessa festa do dia 21, na próxima sexta-feira? O evento começa às 9h30 da manhã, ele é destinado principalmente aos estudantes. Então, o auditório do júri vai estar lotado de estudantes das escolas participantes do projeto, das escolas estaduais, e não sei se haverá algum lugar para mais alguém além dos estudantes, porque o salão comporta aproximadamente 300 pessoas, mas é possível assistir de pé, ali pela porta, quem quiser passar por ali e participar do projeto, é sempre bem-vindo, todo cidadão é bem-vindo. Evidente que lugar para sentar não vai ter para todos, mas só de passar por ali e prestigiar o evento já é também um ato de cidadania. Quem tiver com vontade de prestigiar, será sempre bem-vindo e pode entrar a partir das 9h30, acompanha o evento, o lançamento do livro, algumas autoridades devem estar ali, também o pessoal da Força Aérea de Pirassununga virá prestigiar os oficiais. E nós temos então também a alegria de contar com o pessoal da imprensa, que também eventualmente puder comparecer, porque é um evento de cidadania, um evento público de cidadania, de interesse social. Todos nós fazemos parte disso, não tem ninguém que esteja fora. E como que o presidente do Tribunal de Justiça acompanhou a visita à Pirassununga, já que ele, desembargador, exerce temporariamente esta função e se preocupa, evidentemente, com a educação que o Poder Judiciário pode desenvolver e construir dentro da nossa sociedade. O presidente do Tribunal olhou todo este projeto e entendeu profundamente a importância dele. De tal sorte que veio participar da nossa visita em Pirassununga e nós torcemos para que ele possa vir também agora no dia 21. Está convidado e ainda esperamos que ele possa confirmar a presença. E eu sei que ele, se puder, virá, porque ele tem um prazer muito grande e vê o Poder Judiciário atuando de uma maneira constitucional. O Poder Judiciário atuando de uma maneira que extrapola aquela visão tradicional de que só servimos para resolver casos concretos. E, quando tratamos educação, nós estamos tratando de um futuro ainda a ser construído. Mas essa ideia é uma ideia da justiça constitucional. da justiça que atua para realizar a Constituição. E a nossa missão é essa, realizar a Constituição. O presidente vê com muito bons olhos isso e ele participou com muita alegria lá em Pirassununga. Quem assistir o filme que será lançado agora neste dia 14 de novembro, a parte da final da tarde, começo da noite, quem assistir esse filme vai ter a oportunidade de ouvir o presidente falando. E o presidente vai, com as suas próprias palavras, manifestar a sua alegria. Eu vou aproveitar depois e vou também rodar esse vídeo na edição do nosso Jornal DBC, além de também divulgar pelo nosso Face, porque efetivamente hoje as redes sociais têm um poder enorme, inclusive une os cidadãos e para o homem de bem é uma ferramenta muito importante, principalmente para aqueles que buscam a transparência na vida. Doutor André Luiz de Macedo, fiquei muito contente com a sua entrevista, eu acho que perguntei tudo aquilo que era importante saber sobre o seu trabalho, um trabalho que dignifica o ser humano como o senhor é, porque na realidade cada um dá o que tem. O cozinheiro italiano fala muito, se miti se trovare, se você põe você encontra, agora tem pessoas que você não encontra nada, não é verdade? Então eu fico muito contente, agradeço a gentileza do senhor ter vindo aos estúdios da DBC e a gente transmitir o nosso jornal pelo rádio, transmitir o jornal pela internet e agradeço do fundo do coração e deixo a sua palavra final aos amigos da DBC FM. Eu é que tenho a honra de estar com você aqui, com os ouvintes da DBC, fazendo aquilo que me cumpre, dar informação, prestar contas também de atividades que dizem respeito ao judiciário, mas a população, sobretudo, a comunidade são carlense. e colocá-los a par e convidá-los para participar, se engajar, divulgar, apoiar aquilo que acharem que vale a pena apoiar, porque a educação da nossa parte é um dos temas que mais nos toca. A justiça tem uma relação muito profunda com a educação e faz o que pode para que ela se desenvolva. é nessa perspectiva que nós trabalhamos e que a imprensa com muita honra tem também nos ajudado. Agradeço muito o seu convite e desejo a todos um bom dia. Conversei com o doutor André Luiz de Macedo, juiz de direito de São Carlos, falando sobre o projeto A Cidadania e a Justiça. Obrigado a todos. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoel do Jornal DBC. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Panorama Geral. A notícia sempre tratada com muito respeito. Quero agradecer o carinho de sua atenção, desejar a você um excelente final de semana e lembre-se que nós estamos sempre aqui trazendo a notícia, trazendo a informação e conversando com você no jornalismo da TBC-FM. O Ferrati, o André e o Rodrigo estiveram comigo. A todos um bom final de semana e até segunda-feira. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoel Opinião, entrevista, comentários, debate, tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoel do Jornal DBC.